Olá galera, beleza? O canal MyPage na área, hoje trazendo mais um Ball Open aí galera, como prometi para vocês, o segundo Ball Open aí da série, para ver se a gente consegue tirar um mito aí, já é errado. Então, vamos que vamos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aí, vocês que já deixam o like, você que não é, está esperando o que? Se inscreva no nosso canal, estamos chegando aí a mil inscritos, e só tenho a agradecer a vocês, beleza galera? Vamos estar trazendo esse Ball Open aí, se a gente conseguir pegar o Gerrad galera, a gente vai parar, se a gente não conseguir, a gente vai trazer mais outro Ball Open, vamos trazer aí 100 mil galera, 100 mil GPs, vamos rodar, e é isso. E lembrando galera, que logo cedo aí, eu passei um vídeo aí para vocês, né, do sorteio que vai ter aí, no canal do nosso amigo, Arthur Torgames. Pois é, ele vai estar fazendo o sorteio lá de um PES 2018 para PS3. Porém, você tem que se inscrever galera, lá, na descrição do vídeo, lá que eu passei aí, você se inscreve, e automaticamente, no domingo, ativa as notificações para no domingo de manhã, ou à tarde, eu não sei como é a sua hora que vai fazer o vídeo, vocês, no vídeo que ele for fazer, na live que ele abrir, vocês comentar, eu quero ganhar, beleza? Então não deixa de participar, nem que você não seja PS3, mas se você ganhar aí, você pode presentear um amigo, um primo, um irmão, sei lá, beleza? Tá deixado o aviso aí, e vamos que vamos, 100 mil galera aqui, primeiro bola preta, Otamendi aí, segundo, Aiei, dois bola ouro aí, né? Será que a gente vai conseguir tirar algum jogador bola preta? Galera, conseguimos tirar dois, né? Jan Rusch e Deglat no primeiro ball open, né? E esse teve bola preta, vocês viram aí no começo que bugou, né? Quem será que veio? Mais um bola ouro aqui, galera, mais um bola ouro, estamos apertando aí no começo, galera, não estamos dando tempo aí, é... Pimba, ela é aparecendo e a gente já apertando, beleza? Tá aí, ó, matic, esse matic eu já dispensei umas duas vezes, galera, já duas vezes eu já dispensei esse matic aí, porcentagem de 4.2 aí, galera, queria aí deixar um abraço aí pra galera aí do Resenha, Adalberto, César, Welito, Rafa, Michael, enfim, Leandro Clavico aí, Leandro Clavico aí, que a gente fez o duelo aí bem bacana, fizemos aí o clássico, né? Na rodada aí da Liga Pestubres, quem não acompanhou, entra aí no meu canal aí, vai estar também esse jogaço, né? Foi muito bom. E lembrando, né, galera, todo sábado, meio-dia, tem jogo na Liga Pestubres, estamos aí na liderança, próximo jogo, próxima rodada aí vai ser contra o TDB aí, o Juliano, o TDB, o comentarista aí da... oficial da Konami, parceiraço aí, vamos estar fazendo o jogo de ida e de volta, né, galera? Tomara que a gente consiga um bom resultado pra... nos mantermos na primeira colocação. Tá aí, vamos rodar mais um aqui, vem, 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 bola prata! Mas tá bom, galera, que ele já veio bastante bola ouro aí, né? Um bolinha prata aí, vai começar agora o show de bola prata. Jota Rodrigues, o West Brown. É, ganhou o gerenciador aí de treinador, foi a única coisa boa aí. Aumentou a porcentagem aí, ó, 1%, um... Tava 4,32, tá? 4,3 agora. Vamos ver... Bugou! Bugou! Ficou tudo preto, galera! Ficou tudo preto! Quem será? Quem será? Quem será? Não acredite, é Legend. É Legend, galera! Gerrard! Gerrard! Vem, garotinho! Vem ser feliz no canal MyFans! Tá aí, galera! Eis que veio o mito! Gerrard! Steve Reja... Gerrard aí, galera! Show de bola! Olha as habilidades do cara, velho! Tu é doido, velho! Essa Konami tá de brincadeira comigo! Ela decidiu abrir as portas... Agora eu vou dar Legend, Edson, pra tu até as horas agora, né? Já sofresse demais aí, desde o começo do ano aí... Desde o começo do pés... É, é... Tá bom, né? Pegamos... Dois, a última vez... E agora... Pegamos o Steve Reja... Gerrard! Aí, galera! Olha as habilidades do cara... A resistência dele... 81 aí, galera! Muito bom! Resistência à lesão aí... Condicionamento físico... 7! Tu é doido! O cara é top, velho! O cara é mito! E lembrando, né, galera? Pegamos ele no level 30! Júnior Cuscuz aí pegou ele no level 1, né? Olha aí, ó! As habilidades especiais dele aí, ó! Ele tem um... Um cruzamento preciso... Um pulo pra fora... Passe... Aéreo baixo... Liderança... Espírito do guerreiro... Chute de primeiro e chute de longe! Esse chute de longe, galera, é muito bom! E chute de primeiro também, pra você bater falta de longe! E até você também fazer gol de longa a média distância! É muito bom! Enfim, tá aí... Mais um mito aí... Mais um legend pra nosso time! Estamos montando o nosso time de legend aí! Falta só aquela... Aqueles caras lá de trás agora, né? No meio e na frente a gente já tem bastante jogador aí! Agora vai começar a prataria! Lá vem a prataria aí! A Konami liberou, né? Ó, o Brighton! Do leste! Do leste aí, galera! O Brighton! Mais um bola prata! Vamos embora! Vamos gastar tudo agora! Vamos gastar tudo! Vamos ficar liso! O negócio é isso! É rodar! Quem sabe meu irmão pretinho! Mais um bola ouro! Quem será esse? Direitinho ali! Chambelé! Ó! Ó, Chambelé! Muito bom! Velocidade, equilíbrio, explosão... Muito bom! Vamos ver as habilidades dele aqui, ó! Vinte e quatro anos! É! Só tem controle de bola, timbre, velocidade, explosão e equilíbrio! Né? Agora tem bastante habilidades ele aí, ó! Pedalada simples, puxada de letra, fita de letra, chute de letra... Longe, tigues Bob Light, tigues Bob Paul... E volta pra marcar! É muito bom ele aí! Vamos ver agora! Temos aí mais dois giros aí pra fazer! Vem, bola preta! Vamos mais um bola preta pra completar! Bora! Vem, 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 vem! Pelo menos... E nem ouro, galera! Nem ouro vem, galera! Tá aí! Mais um bolinha prata! Chomplomonti do Suense! Jogador aí do Camarões! Tá aí, galera! Trinta e quatro bola prata! Trinta e seis bola ouro e... Sete, se eu não me engano, bola... Bola preta ainda! Vamos pro último giro aqui e vamos apertar logo! Vem, vem, vem! Vai bugar! Não pensei que ia bugar, velho! Ficou tudo prata! Pensei que ia bugar, bicho! Tá doido! Mas bugou! Ficou tudo prata mesmo! Amor! Quem é esse, amor? Eu sei lá, menino! Eita, Konami! Enfim, galera! Tá aí, ó! Cheglash, pegamos, Gerard... Os que tem aí agora, galera! Não me interessa mais, não! Nem Pogba me interessa mais! Eu não vou rodar mais, tá bom! Já deu o que tinha de dar! O que eu queria era Gerard! Conseguimos tirar o mito aí! E é isso! Beleza? Nosso ball up foi esse, galera! Lembrando, pessoal, que o próximo Légio de aí, Ronaldinho Gaúcho, vamos estar fazendo um ball up aí bem bacana pra vocês aí, amanhã na DLC, certo? Não percam, beleza? É isso! Deixa o like! Você que não é inscrito, inscreva no nosso canal! Compartilha nosso vídeo aí com seus amigos aí, pra que o nosso canal seja mais conhecido ainda! E vamos que vamos! Beleza? Um grande abraço a todos! Fiquem com Deus! Até a próxima! Se Deus quiser, fui!